Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal o que faz a felicidade de sua avó, vamos acompanhar o vídeo? Olha quem ganhou geladeira nova, de dia das mães, gostou? Olha que presenção gente, só quem tem neta que nem eu assim é que ganha uma coisa É só quem tem uma Key Alves Olha gente, essa geladeira ela queimou né vó? Queimou filha Agora veio uma novinha, dia das mães Essa é bonita hein, cuidado a cabeça aí vó, rapidinho só pra eu mostrar aqui Nossa ela é bonita hein vó Ela é maravilhosa filha Gostou? Nossa, imagina se não né? Pelo amor de Deus Vamos estrear né, colocando a coquinha aqui dentro Cadê? Ah tá, vou te ajudar E aí pessoal, se vocês gostam aí do jeito que a Key trata a família, deixa aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo que roma, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like Até o próximo vídeo pessoal